. . . . . . . . . Deixa eu voltar Injun Ronay Injun Ronay O que é isso? Eita que o menino tá bravo. Você está bem? Acho que sim. Mas eu estou no osso. Pensei que iria morrer ali. Então, como foi? Encontrou a saída lá fora? Não, ainda não. E você? Nada. Ainda é muito cedo para desistir. Essa loucura não pode demorar para sempre. Um grupo de resgate militar pode estar aqui a qualquer momento. Se eles entrarem na cidade, nós estaremos livres. Espero que sim. É melhor eu ir andando. Isto não é momento de ficarmos fazendo horas por aqui. Conhece alguma garota chamada Alessa? Não. Bem seco, né? Não. O que ele tinha aqui? A carteira dele, ó. Deixa eu voltar, pegar o mapa. Eu esqueci. Sem mapa não dá. Isso. Peguei. Acho que é para cá. Aqui, ó. Tá, vamos voltar. Deixa eu ver aqui o mapa. Tá, vamos ter que ir até o hotel ali. E... Sai para o mapa. Tipo, é o quarto 3, que ele estava. O que ele tinha aqui? E? E? Aqui, ó. Quarto, oito. Vou tentar abrir, porque vai que tem alguma coisa. Seis. Cinco. Quatro. Não. Acho que é só o quarto dele que vai abrir mesmo. Ó, tá até arrumadinho aqui. Assim, a gente vai entrancar dos outros, a gente vai pegando os remédios dos outros também. E aí Tchau. Uma coisa brilha lá dentro. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver depois que eu tenho que voltar aqui eu acho. Tá tudo fechado também. Deixa eu olhar aqui. Vou subir e subir de novo. Vou virar a direita aqui. Esquerda na verdade. Eu vou vir pra onde que é aqui. Placal. Ali ó. Aqui é só ver o papelzinho que a gente pegou ó. 0-4-7-3. 0-4... peraí. 0-7-3. Tem que fazer isso aqui pra ter o final alternativo. O final bom na verdade. Porque senão vai ficar ruim. Munição. Pega o pacote. Pega o pacote. Brava. Pega o pacote. Está fechado. Pega o pacote. Safe key. Isso. Drogas. As torcas dele. As torcas dele. Bagunçado aqui também. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa caixa de registrador aqui. Acho que aqui não tem mais nada não. Deixa eu voltar de novo. Deixa eu voltar de novo. Deixa eu voltar de novo. Tá lá no motel de novo. Tá lá no motel de novo. Tá lá no motel de novo. Não. 0-8-8-6. Enter. Essa senha é aquela que estava escrito ali no... Nos caderninhos lá dentro do... Nos caderninhos lá dentro do... Desse último lugar que a gente foi. Nos caderninhos lá dentro do... Desse último lugar que a gente foi. Dois. E aí. E aí, as trocas do cara lá. E aí, as trocas do cara lá. Tão tanta chave ali, por que não pega uma? Deixa eu voltar. Aí, ó. Agora tá pra pegar. Isso. Agora eu vou voltar aqui. Não, não é aqui não. É aqui, ó. A motinha aí, ó. Deixa eu só pegar os negócios antes. Ah, tem mais munição. É estranho. Isso. Ah, tem mais munição. O que é isto? Eita. Isto não é da sua conta. Em vez de ficar puxando isto, vai procurar uma solução para sairmos daqui. Você não deveria ficar aí fazendo bagunça. Olha o que você está fazendo. Você não quer morrer? Sai daqui. Tudo bem. Fique calmo. Se você não quer morrer, mantenha sua mente alerta. Entendeu? Fique calmo. Ah, agora vambora. Agora sim é só voltar. Ah, agora vambora. 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 Ah, agora. Ah, agora vambora. Ah, agora vambora. Ah, agora vambora.